Gente, eu passei pra dar uma vincinha pra vocês, é que agora em diante eu vou mudar o roteiro E eu vou fazer um vídeo aqui a pouquinho de rico versus pobre, então fiquei ligadinho aí É só tomar banho aí, né? E eu vou mudar o roteiro agora em diante, agora eu vou fazer assim Oi meninas, oi meninos Eu não sei se eu vou fazer esse roteiro, porque eu ainda estou escolhendo o roteiro Mas eu só vim avisar pra vocês que eu vou trocar o roteiro e acho que vai ficar meio estranho Pra vocês que já se acostumam a falar Oi galera, tudo bem com vocês? Então agora eu vou mudar o roteiro, porque aí vai ficar mais legal Diferente E cada dia, eu acho que cada dia vai ser um roteiro mais diferente Por essas semanas, eu vou começar mudando o roteiro, assim, cada dia vai ser um roteiro Mas aí quando eu passar essas semanas aqui de mudar, aí eu vou começar com o roteiro mais legal, tá bom? Então tchau, dá o seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra não perder nenhum vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!